Eu acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar O nosso santo bateu O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar Olaia O nosso santo bateu